E você perguntou como eu lidava com os problemas dos meus colegas, tá? Mas eu também passava por muitos problemas emocionais. Por quê? A formação do oficial dura cinco anos, pessoal. Cinco anos de internato. Então, nós somos seres humanos. Seres humanos não têm emoções constantes. Então, tem determinado mês que você está vibrando mais, porque você tem um farol ali, um objetivo, uma meta a ser alcançada. Tem um determinado período que você não está vibrando tanto. Então, o cadete, naturalmente, ele passa por essas inconsistências, por esses momentos de altos e baixos na vida dele. E, aliás, eu quero que você saiba o seguinte, isso é normal e natural. Todos nós passamos por esses momentos de altos e baixos na vida. Então, não pense que você vai estar o tempo todo crescendo. Não! Você vai passar por altos e baixos. Agora, o importante é que você aprenda com isso. O bom da formação, Caio, é que você passa ali cinco anos de internato, sendo submetido à pressão psicológica, a atividades físicas, a internato. Então, você tem uma possibilidade de amadurecer muito rapidamente. Tanto que, se você pegar aí um aspirante que tem 23, 24, tem aspirantes que têm 22 anos de idade, que se formou na man, normalmente você conversa com ele e você vê que ele tem uma maturidade em muitos aspectos ali que não é tão comum para a idade dele. Por quê? Porque a formação, ela traz isso para a gente. A formação faz com que você crie responsabilidade. Afinal de contas, quando você for para a troca, você vai lidar com vidas. Você vai ter ali, no mínimo, 30, 35 vidas ali que você vai ser diretamente responsável. Então, a formação, ela é dura, ela é difícil justamente para isso. No fogo, bem mais forte que se foge o arço bom, como a gente fala lá no exército. Não tem uma forma padrão de lidar com isso. O que você tem que ter em mente, Caio, é o seguinte. É normal isso que você vai passar. Você vai passar por momentos de altos e baixos. E o que você tem que fazer é ir aprendendo a lidar com esses sentimentos. e tentar lidar com isso de uma forma saudável. Tentar lidar com isso de uma forma que não denigra a sua imagem, que não acabe com a sua saúde. Não adianta você ficar saindo para a festa, enchendo a cara, todo final de semana, gastando dinheiro demais. Por quê? Cada um, cada cabeça é um mundo. E cada pessoa, ela lida com esses problemas emocionais de uma forma. Então, tente achar formas saudáveis de lidar com esses dilemas emocionais, esses altos e baixos, que, com certeza, isso é natural da vida, você vai cada vez mais aprender a lidar com isso. É que nem andar de bicicleta. Você fica bom quando você anda e cai, e levanta e vai andando. A vida é assim. Você vai aprendendo enquanto você vai caminhar. A vida é assim.